E aí meus amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo de pescaria noturna de traíra. Galera, hoje a pescaria vai ser um pouco diferente, tá? Hoje eu vou colocar metas pra pescaria. E o que seria? Normalmente nas minhas pescarias noturnas, eu faço em torno de 3, 4 horas de pesca, no máximo, tá? E eu pego geralmente o horário que mais tem ações, e geralmente dá muito mais ações do que de dia, tá? Mas hoje eu vou fazer diferente, eu vou começar mais tarde e eu vou virar à noite. Eu quero amanhecer, quando amanhecer eu quero estar saindo da água e falando pra vocês o resultado, tá? Detalhe, sobre as metas. Primeira meta, traíra 40 up. Segunda meta, traíra 50 up. Terceira meta, quebrar meu recorde. Meu recorde é 53 centímetros. Será que vai dar boa? Bora lá ver esse vídeo. Foi a primeira já. Você foi. Aí, meus amigos, primeira meta da noite cumprida. Quarentinha. Tentar botar pra luz aqui pra vocês conseguirem ver. Tá? A primeira meta era 40, depois 50, depois bateu o recorde, né? A primeira tá aí. Só pra vocês verem de novo aí. Beleza? Foi-se embora. Peguei mais uma pesada. Peguei mais uma. Pesada? Bonita. Tá bonita. Tá não é. Não é estapa não. Vorta aqui. Ah, ali, ó. Nossa. Tá pesadinha, galera. Tá pesadinha. Vamos ver o que acontece. Vamos lá, galera. Tá aqui, ó. E... 47,5. 47,5, galera. Tá aí, galera. Mais uma. Trairinha. Foi-se embora, galera. Pessoal, não bati a segunda meta, hein? Bati só a primeira. Essa é 47. Falta uma 50. E bateu o recorde. Vamos lá. Vou dar uma pequenininha, galera. Vou pegar aqui com o alicate. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ó, pequenininha. Beleza? A gente faz assim, ó. Pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver. Faz assim, ó. Pronto. Triquezinho. Mais uma. Ó, uma pequenininha. Ó, bem pequenininha. Ó, rapaziada. Tá amanhecendo, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem. Mas tem... Mas tem... Tem uns triquezinho aí. Não sei se vai dar pra vocês. Não sei se vai dar pra vocês. Pronto. um bom bloco e aí a galera mais uma aí ó ó e você vai tá mais bonito ó e aí tá mais bonita e aí galera é isso aí não vai bicho é que você não tira o 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 Uuuh, é boa! Uuuuh, é boa! Uuuuh, é boa rapaziada, tá na mão, tá na mão, tá na mão galera, tá pesado, tá pesado. Olha aí ó, ó rapaziada, zero, 42, 42 ó, fala que aqui é lugar batido, que não sei o que, pega, tem peixe sim, tem peixe bom, pega sim, vamos soltar, vamos soltar que soltar é fazer a nossa parte, certo? Foi simbora! Isso aí meus amigos, o seguinte, não consegui cumprir a meta, as metas, as metas, só consegui cumprir uma das três metas, mas na verdade as metas eram mais uma brincadeira né, o importante é a diversão, é só para fazer uma coisa diferente. Comecei, vim com o objetivo de fazer a pescaria noturna para virar a noite, para fazer algo diferente, eu nunca tinha virado a noite pescando, saí para explorar outros lugares, o lugar que eu queria explorar achei ruim e o lugar que eu não queria explorar achei bom. Geralmente é assim que funciona né, e a pescaria de dia rendeu bem, de dia né, vamos dizer assim, quando começou o dia ela rendeu. Material, equipamentos e isca na descrição do vídeo tá, não vou fazer em todos os vídeos para não cansar muito vocês. Valeu galera, tchau abraço!